Música Algo simples, voz e violão Traz que você adora ouvir Nosso amor é mesmo que o sol Já ouvi alguém dizer isto Mesmo em dias nublado Sabemos que ele existe Pois quem ama sabe que o amor Faz de tudo um paraíso É um segredo que ninguém consegue Escolher atrás de um sorriso Música Enquanto houver amarecer E eu ver o sol brilhar Muito mais ainda eu vou dizer Com expressão de te amar Nem que seja uma simples canção Como tantas que já escrevi Algo simples, voz e violão Faz que você adora ouvir Nosso amor é mesmo que o sol Já ouvi alguém dizer isto Mesmo em dias nublado Sabemos que ele existe Pois quem ama sabe que o amor Faz de tudo um paraíso É um segredo que ninguém consegue Esconder atrás de um sorriso Enquanto houver amanhecer E eu ver o sol brilhar Música Música Música